É hora de inverter os papéis. Homens vestem-se de mulher e mulheres de homem. O tradicional bloco de sujos de Itajaí reuniu uma multidão atrás do trio elétrico na Avenida Beira Rio. Uns mais desinibidos, outros mais ainda. Se o problema é beber e dirigir, tá aí a solução. Teve folião que veio pra Avenida de Carroça. E pra quem pensa que carnaval de rua é coisa de maluco, se engana. Aqui em Itajaí também é diversão garantida para a família.